E hoje é o último dia da campanha Maio Amarelo, que conscientiza motoristas sobre a segurança no trânsito. Em Arassatuba, a simulação de um acidente com um caminhão de combustíveis movimentou bombeiros e policiais. A via foi interditada por policiais rodoviários para que o simulado fosse o mais real possível. A ação, que envolveu cerca de 45 agentes da cidade, aconteceu na rodovia Marechal Rondon, entre os quilômetros 531 e 533. O veículo cinza e o caminhão de grande porte faziam parte do cenário. Na simulação, as vítimas que estão dentro do veículo teriam saído de uma festa, embriagados sem o cinto de segurança, quando então colidiram com um caminhão tanque com etanol na rodovia. O estado delas é grave. Foi preciso a colaboração do corpo de bombeiros e do resgate para que os indivíduos fossem salvos. O importante aqui é não chegar já e fazer o salvamento da vítima. O importante aqui é entender que existe um produto perigoso envolvido. Daí você ter as cautelas para depois acessar a vítima. O trabalho, em conjunto com vários departamentos de Arassatuba, teve como objetivo orientar profissionais e a população sobre o preparo necessário para esse tipo de ocorrência. Num acidente complexo, com certeza, a integração entre todos os órgãos envolvidos, nesse caso concreto aqui, a Prefeitura de Arassatuba por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana, a Concessionária Via Rondon, o DER, a Resgate, que trabalha junto com a Via Rondon, o Corpo de Bombeiros. E o objetivo principal é o que é treinar o pessoal, é aprimorar o serviço de prestação, porque já aconteceu acidentes graves aqui e a gente percebe que nós precisamos melhorar nosso serviço.